O Jardim Santo Antônio é uma comunidade com muitas pessoas carentes, com altos índices de tráfico de drogas e também uma das comunidades mais violentas. Era comum na escola também, adolescente de 13 anos de idade, entrando portando armas de fogo dentro da escola. Sim, já teve alguns episódios da escola que eu chorei bastante. A escola era considerada uma das piores do estado. As salas de aulas, além de incendiadas, eram todas pichadas. Meu primeiro dia de trabalho, colocaram fogo no banheiro, jogaram água em mim, eles jogaram muita maçã em mim, viraram os tambores de lixo em mim também. E eu simplesmente, a minha atitude foi dizer o seguinte para eles, que eu confiava neles, que eu não ia embora. Quando eu disse que eu queria ouvi-los, que eu dei voz a eles, aí eles falavam assim para mim, que a escola era uma escola muito punitiva, que tudo era motivo de suspensão. Então, já imaginou um aluno que ele é suspenso de 3 a 7 dias, ele ficando na rua, ele já vai se envolver com o tráfico de drogas. Uma das falas dos alunos é que a escola era muito feia e muito depredada. Eu tinha uma equipe com mais de 20 pessoas ajudando na pintura da escola. E os alunos acabavam vendo os pais pintando a escola. Houve o resgate desse pertencimento da comunidade à escola. E os alunos começaram a respeitar mais que eles sabiam que os pais tinham participado da reforma da escola. Havia um muro aqui dentro da escola que ele era muito utilizado para o consumo e o tráfico de drogas. Uma das primeiras ações que eu realizei aqui foi revitalizar e transformar ele em grandes praças de leitura. Então, ele acompanha o aluno, ele não abandona, vê os problemas que eles têm. Muito diretor não olha, discrimina, sabe? Esse olhar bondoso, acolhedor. Eu acho que é o que falta, é isso. É isso. Então, falar do Diego para mim é falar de amor, de doação. É uma pessoa muito incrível que eu conheci. E além disso, porque nós tínhamos mais de 200 alunos que abandonavam os estudos no decorrer do ano. Então, nós criamos um sistema onde nós usávamos, nós usamos até hoje as carteirinhas dos estudantes. Quando eles faltam, eu vou até a casa deles para saber o porquê que eles faltaram. E também demonstrar que nós sentimos falta deles na escola. Gabriel! Tudo bem, Gabriel? Tudo bem? Para me ajudar nessa missão, ele voluntariamente, ele se prontificou a passar com um carro de som nas ruas. A escola oferece desde turma de alfabetização até o novo ano. Onde? Faltava muito. Agora eu estou indo para a escola, por causa que pararam agora, ele deu um ordem. Começando, tinha que, às vezes, tentar você parar, aí você vai lá e você acaba tomando uma facada. Então eu decidi enfrentar o bullying e toda essa violência que a escola tinha com a mediação de conflitos. Quando eu sento com os alunos para fazer a sessão de mediação e demonstro para eles o quão importante é o ouvir e o dialogar... É muito comum no Brasil os alunos terem essa concepção que às sextas-feiras não é dia de ir à escola. Então eu decidi que a sexta-feira seria um dia diferente, um dia mais divertido. No Prato da Casa, os alunos e a comunidade em geral, eles vêm até a escola. Com a inserção do Prato da Casa, os alunos passaram a achar a escola mais atrativa e vir à escola não só às sextas-feiras, como nos outros dias. Hoje, para mim, é muito gratificante quando eu vejo essa relação da comunidade e escola que foi resgatada. O que me deixa mais orgulhoso na escola é quando eu vejo os alunos deixando o mundo do crime e das drogas e buscando na escola e nos estudos uma mudança de vida, é possível vencer o ciclo das drogas e da violência. O importante é não desistir. E eu não desisto.